E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo vamos mostrar pra você a gameplay do jogo Doom Isso aí agora, confira aqui esse jogo aqui sensacional e histórico O qual marcou a minha infância e vou trazer pra vocês aqui toda a gameplay dele que eu gravar No caso, só um aviso, eu jogo ele somente no teclado, nas setinhas, control, espaço e também o botão press drive Que vai ser pro lado e pro outro se precisa Isso aí, curta agora a gameplay E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei... 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 Aqui tem vergonha de morrer não... Essa parte é um pouco complicadinha... Ah, esse aqui é outro jogo... Não é outro jogo... Eu não sei... Boa... Boa... Devei... Hum... Hum... Mais... Oi... Beleza... Teoria... Até a hora do olho do céu... Devei... Deu... Deu boa... Deu boa... Deu boa... Deu boa... Meu tirinho... Da boa... Deu boa... Como eu sou louco, vou ser 100% do jogo, mas dá um tempinho só. O que tem aqui, vai aparecer o meu amiguinho, tchau, tchau migão, não tem que ser visível aqui não? Não, não tem que ser visível. Não, não tem que ser visível, não tem que ser visível, não tem que ser visível. Não tem que ser visível, não tem que ser visível, não tem que ser visível. Não tem que ser visível, não tem que ser visível. Não tem que ser visível, não tem que ser visível. Não tem que ser visível, não tem que ser visível. Não tem que ser visível, não tem que ser visível. Ou ai, não tem que ser visível, não tem que ser visível. ali, qualquer coisa para repor você volta vai ter R$200,00 mas não importa muito porque agora vamos pegar o que sobrou aqui equipamento e bora lá para o resto um aberto vou bater no chat motores de validade prazo de validade motores de validade com pistoria técnica acho que ele pode tirar alguma coisa daí entende? hum hum isso ele deve ter uma isso ele deve ter uma isso vamos lá estou puxando aqui ah, nada vamos só terminar aqui, né? vamos lá, ó o senhor de validade 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 tá terminando aqui a fase É, globalização de respirar e sergente de validade 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 hum só para ficar na contagem 100% de validade acho 100, 100, 100 não, vamos lá ah hum É isso aí galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri